Música 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 E salve salve galerinha Roosevelt Potec de novo No jogo Dark Souls 3 É galerinha com ele Com o nosso querido Cavaleiro Legionário É isso ai Com ele o Cavaleiro Legionário As aventuras de Maximus Maximus é o nome do nosso Cavaleiro Legionário Esse belo escudo E esse belo set Beleza galerinha vamos lá Vamos estar encarando aqui mais outro Boys estamos quase chegando Aqui na porta Do Oceiros Vamos matar esse cara aqui E vamos embora Vamos partir para o mesmo galera Mas antes disso lembrando a vocês Aquela chinelada no joinha Galerinha não esqueçam da chinelada no joinha Pois ajuda muito a divulgar o meu trabalho Galerinha Chinelada no joinha Que eu podia compartilhar meu trabalho Chamar os amigos para verem conhecer meu canal Se inscreverem Se inscreverem Eu agradeço Vamos embora então Vamos lá Dar continuidade aqui Jardim do Rei Decaído Vamos matar esse camarada aqui Para não nos atrapalhar Aquilo ali vai ser na flecha Venha Venha bichão Pai bichão Na flecha Ganha Vamos lá Tome Pronto Outro também na flecha Deixa vir. Vem. Vem. Tome. Tome. Tome ele. É o cavaleiro legionário, galera. Mais uma. E finish. Pronto. Vamos ganhar a espada. Agora a gente pode partir pro mesmo. Boys. Vamos invocar aqui um amigo aqui. E vamos partir pro Boys lá. Holdwork o desertou. Galera. É o desertou. Ele desertou aí. Bora. Então é isso, galera. Partiu. Boys. Osseiros. Foi. Ah, you ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, Child of Dragons. Well, I will not give him up. For he is all that I have. É isso aí. Vamos embora. Nos ajudaria muito utilizar aqui um anel também. Eu acho que isso é não. Opa, foi esmagado. Oi. Pera aí. Perigou pra minha pessoa. Opa. Opa. Oh. Może. ARE YOU HIDING FROM ME? Come out. Come out. Don't be afraid. You were born a child of dragons. What could you possibly feel? Agora, agora, vamos! Oha! Oha! Meu querido little Ossola! Ossola! Opa! vai morrer fácil galera é isso aí vamos partir para o próximo e no próximo a gente volta com mais um vídeo beleza galera valeu e fui